Olá pessoal, tudo bem? Vamos comentar então a prova da GV Direito para ingresso em 2012. Tudo bem? Vamos lá de matemática. Ok, vamos começar com a questão 1 então. Na questão 1, como você pode ver aí, é uma questão que envolve função e também um pouco de financeira mais nos últimos itens. Então no item A, o que ele pedia? Ele pedia assim, ele tinha o preço dos imóveis em função do tempo T. Não é? Aí ele falava o seguinte, que esse preço atingiu um máximo em um certo ano e depois houve uma queda, teve uma crise. Então tudo bem, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos dar uma olhadinha na solução. Nós temos que o preço máximo vai ocorrer para o X do vértice, no caso o T do vértice aí, que é T igual a 1, que é o ano de 2008. A partir daí vai haver uma crise. Então a crise se dá no ano seguinte, que é o ano de 2009. Beleza? Esse foi o item A. Agora, o item B, ele falava o seguinte, que o investidor vai comprar um imóvel em 2006. E aí então pela função você consegue que esse valor de compra, que é o custo dele, é de R$ 410 mil. Depois em 2009 ele vai vender esse imóvel. E aí eu jogando na função P de T, você encontra então o preço de venda desse imóvel que é de R$ 510 mil. Aí ele faz o seguinte, se ele pega esse R$ 410 mil e aplica a juros compostos durante três anos, a uma taxa de 10% ao ano, qual a diferença do lucro que ele vai ter com o investimento do CDB? E também a diferença entre isso e o preço de venda da casa dos R$ 500 mil. Aí você pega, faz a formulinha dos juros compostos, colocando R$ 410 mil como capital inicial, a taxa é de 10%, como ele falou no enunciado, e também o tempo é de três anos. E isso vai dar então um valor final de R$ 545.710, cuja diferença por R$ 500 mil, que é o que ele queria saber, é de R$ 45.710, que era a resposta do item B. Agora, já no item C, ele falou o seguinte, algum investidor compra no mesmo ano de 2006, então o valor é R$ 410 mil de custo, e vende em 2009, que então o valor de venda é de R$ 500 mil. Aí ele pergunta, qual é a taxa, a juros simples agora, certo? Que deve ser feita uma aplicação durante três anos para que esses R$ 410 mil virem no final esses R$ 500 mil, que é o preço de venda, beleza? Ok, então você coloca na formulinha do juros simples, o que vai acontecer então é que essa taxa vai dar aproximadamente 7,31% e essa era a questão 1, ok? Vamos então para a questão 2 agora. A questão 2 era de geometria. Nós temos aí na 2A uma construção, e essa construção que você tinha que fazer isso na folha de resposta era, na verdade, essa figura que eu vou colocar para vocês agora aqui, que é uma ventágono regular, A, E, B, D, C, inscrito numa circunferência de raio 2 quilômetros. Então no item A você tinha que pegar e fazer essa figura como estava descrito no enunciado, ok? E aí então, fica essa figura que está aí, só lembrando que esse ângulo teta que aparece aqui na figura, ele vale 36 graus, beleza? Esse era o item A, apenas isso. Agora, no item B, ele pediu o comprimento do arco BD em quilômetros. Como o pentágono é regular, o arco BD tem o comprimento de 1 quinto da circunferência. Então eu só tinha que fazer 1 quinto do 2πR, como o raio é 2, isso vai dar então aqui 4π sobre 5 quilômetros, que é o comprimento do arco BD. Aí no item C, ele pedia, na verdade, o perímetro do pentágono A, E, B, D, C, que é o pentágono que está aqui na figura, certo? O pentágono regular. Como ele é regular, o que você tinha que fazer? Você tinha que achar a medida de um dos lados e depois multiplicar por 5, porque todos os lados são iguais, já que o pentágono é regular, ok? Então beleza, o que a gente fez? Tinha que fazer assim, nós pegamos então o lado BD, no triângulo BAD, desculpa, no triângulo BOD, no triângulo BOD nós aplicamos a lei dos cossenos. Aplicando a lei dos cossenos, então, no triângulo BOD, nós temos aqui através da solução que você está vendo aqui no vídeo, que o valor de BD, utilizando, claro, o cosseno de 7,2, que ele deu no enunciado, tem que lembrar disso também, chegamos então com BD raiz de 5,52. E aí, então, o perímetro é 5 vezes esse valor. Então ficou 5 vezes raiz de 5,52 quilômetros, que é o perímetro desse pentágono regular. Ok? Tranquilo? Então vamos então agora para a questão mais difícil da prova, talvez um pouco mais polêmica, que é a questão 3 de probabilidade. Essa questão 3 envolvia dois compositores. Um compositor A, que é o réu, que está sendo acusado de plágio do compositor B, por ter plagiado quatro notas na sequência. E aí, então, o juiz vai decidir se ele é culpado ou não. O juiz vai decidir culpado se a chance de a sequência de quatro notas ser a mesma for inferior a 0,1%. E será inocente se a chance for maior que 0,1%. E aí, então, no item A, o que ele pediu? O item A ele pediu o seguinte, qual é a probabilidade, então, na verdade, de o juiz considerar o compositor A, na verdade, inocente ou culpado? Então ele quer saber qual é a probabilidade das quatro notas do compositor A e B serem iguais. E aí ele pergunta, quando você souber a probabilidade, se vai ser considerado culpado ou inocente de plágio do compositor A. Aqui a gente tem que fazer. São quatro notas, né, que compõem a sequência do compositor B. O que vai acontecer, então? A chance de cada nota é um sétimo, porque nós temos sete notas musicais. Então vamos dar uma olhada na solução. Como temos sete notas, a chance de cada nota é um sobre sete. Como a sequência do compositor B é de quatro notas, então nós temos um sétimo vezes um sétimo, vezes um sétimo, vezes um sétimo, que é um sétimo à quarta, que é a chance do compositor A ter feito, ao acaso, uma sequência igual à do compositor B. Beleza? E isso dá 0,042%. Só que esse valor é menor que 0,1%. Então o juiz vai condenar esse cara, vai considerar esse compositor A culpado. Porque, obviamente, essa probabilidade é muito pequena de ter sido ao acaso. Então ele vai julgar que isso foi realmente um plágio. Beleza? Esse foi o item A. Vamos voltar para o enunciado para ver o item B. O item B é o seguinte, ele fala assim, é um pouco polêmico o item B, já que ao explicar sobre as notas musicais, inclusive o sustenido e o bemol, ele deixa muito claro. Se na verdade são 12 notas, como o aluno, se ele for um conhecedor de música, ele vai saber que são 12, mas para o enunciado dá para entender também, se o cara não conhecer música, que podem ser 21 notas, que não é verdade, mas o aluno pode pensar que foram 21 ou 12. Nós fizemos as duas soluções. Então ele pergunta assim, qual é o número mínimo de notas que tem que ter uma sequência para se considerar plágio? E aí então a solução é a seguinte, se a gente considerar 12 notas, considerando o bemol e o sustenido, o que nós vamos ter aqui? Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é o item A, agora aqui o item B. Se a gente trabalhar com 12 notas, que é quando o aluno conhece a estrutura da música, o que vai acontecer? A chance de cada nota ser igual é 1 sobre 12. E aí então eu pergunto quantas notas no mínimo tem que ter? Então a gente coloca 1 sobre 12 vezes 1 sobre 12 e a pergunta é quantas vezes, eu tenho que multiplicar por 1 sobre 12, quantas notas tem que ter no mínimo? Então aqui a equação ficou 1 sobre 12 elevado a N, onde N é esse número de notas mínimas que eu tenho que saber, e a probabilidade tem que ser menor que 0,1%, já que eu quero que seja considerado plágio. E aí então, por tentativa e erro, nós temos que 1 sobre 12 ao quadrado ainda é maior e 1 sobre 12 ao cubo, aí sim, dá 0,06%, o que é menor que o 0,1%. Então o N é igual a 3, ou seja, tem que ter no mínimo 3 notas a sequência musical para ser considerado plágio. Se você trabalhar com 21 notas, o que acontece é que o resultado, por coincidência, é o mesmo. Também dá no mínimo 3 notas, o que é um pouco curioso, não é? Ok, vamos agora para o último item, tem o item C. Voltando para o enunciado um pouquinho para a gente trabalhar o item C, como é que ficou? O item C, na verdade, não tem muito a ver com o A e com o B. No começo ele parece que tem a ver com o A e com o B, mas na verdade ele quer qual é a chance de um apostador ganhar num certo jogo. E esse jogo é assim, tem 20 números, a pessoa escolhe 7. No sorteio, eles sorteiam 3. Se os 3 estiverem entre os 7 que você escolheu, você é um ganhador desse sorteio. então qual é a probabilidade de uma pessoa ganhar nesse tipo de jogo? E aí então a probabilidade é o seguinte, o que você vai fazer aqui no item C? O total de possibilidades disso aí é a combinação de 23, 23 a 3, que é o denominador da fração como você pode ver aqui. Beleza? Ok. Esse é o total de maneiras de escolher 3 números entre 20. Só favorece para o apostador se os 3 estiverem entre os 7. Então a parte favorável, que é a parte do numerador, a de cima da fração, é a combinação de 7, 3 a 3. Dividindo os dois números você encontra aproximadamente a probabilidade de 3%. Foi uma prova que dedicou, na verdade, muita conta com decimal, vírgula e tudo mais. É que é um pouco trabalhoso. Mas dentro do esperado da prova da GV Direito. Ok? Que é uma prova contextualizada e até uma questão que envolve um pouco de direito. Na verdade, que foi a questão 3. Espero ter ido muito bem e até mais para vocês. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.